Boa tarde para você, boa tarde nesta sexta-feira de Páscoa e atenção, olha, homem é preso escondido dentro de uma lata de lixo, pois é, cidadão, dentro de uma lata de lixo, em uma lanchonete no bairro de Manaíra, ele já teria furtado dois aparelhos de TV e repassado para o pai dos quadrigêmeos que estão presos, essa matéria aí, desses quadrigêmeos, nós passamos aqui, e o pai dele tinha sido preso, o pai dos quatro tinha sido preso, mas foi solto, e aí o cara roubou a televisão e vendeu ao pai dos caras, né, que estava solto, repassou, repassou para ele, não vendeu, repassou, rapaz, é fogo, meu Deus do céu, bota a cabeça no lugar, ó, vítima reage a ação, e prende duas pessoas que iriam assaltar um depósito de gás, olha a onda de reagir, está pegando, mas tem que ter cuidado quando for reagir, tem umas reações que estão dando sorte, como essa, e algumas, mas é difícil dar certo, né, tem que ter calma, ter cuidado na hora que pensar em reagir, jovem de 19 anos é ferido a bala na cidade de Cabedelo, familiar acredita que ele tenha sido confundido com outra pessoa, já que segundo os parentes, ele não tem passagem pela polícia e nem é ficha suja, e agora, uma manchete boa, né, boa, fiéis, participam da procissão da Via Sacra aqui na capital e em Campina Grande. A história da vida, da morte e da morte de Jesus, está no ar, ocorreu verdade nesta sexta-feira da paixão, aonde a gente não pode também esconder a verdade nesse dia, temos que mostrar para você, está no ar, viu, está no ar. Muito obrigado, minha gente, coloca aí, eu, de ontem para hoje, eu assistindo vários programas de televisão, que eu fico procurando um ali, outro acolá, tal, aí algumas, alguns programas de outros estados, eu também vou lá e assisto, em todas elas, ontem à noite, estava passando só, veja só, a roubalheira, a propina que os políticos pegaram, e eu estava analisando, inclusive teve um, um delator, que ele disse assim, olha, eu não estava aguentando mais, um empresário, um da Aldebrecht, ele disse assim, olha, eu cheguei e chamei, eu não quero nem estar citando o nome aqui, para ninguém dizer que eu estou com politicália, não vou citar o nome de ninguém, está certo? Aí ele disse, eu chamei fulano de tal, disse fulano, o grupo está, está com a goela muito aberta, a goela de jacaré está passando para a goela de crocodilo, Estão pedindo demais, ele quis dizer que o grupo político estava estorquindo, sugando demais, e esse sugar demais, quem paga somos nós, e eu estive pensando, bicho, não é possível, como é que o ser humano, o cara que tem uma vida boa, o político já tem um salário bom, não venha me dizer que político tem salário baixo, o salário de todos os políticos são salários altíssimos, ele tem muitas vantagens, além do vencimento, é diferente do trabalhador, o trabalhador ganha um salário, não é só aquilo mesmo, o trabalhador não tem auxílio passagem, não tem auxílio aluguel, que é o auxílio moradia, o trabalhador não tem auxílio cueca, auxílio calção, auxílio gravata, não tem auxílio de nada, ele trabalha e ganha um saláriozinho dele, quando ele pega o contra-cheque, ao invés de auxílio, ele olha lá, só tem desconto, diga que é mentira minha, só tem desconto, desconto disso, desconto daquilo, no contra-cheque dos políticos não tem desconto não, tem auxílio tal, auxílio tal, aí quando soma, o salário gordo, aí olha o que eu estava refletindo ontem, essa paixão de Cristo, será que esses caras, esses políticos estão em casa, na paixão de Cristo, eles param para refletir, que a ganância é do satanás, você lutar para conseguir melhorar sua vida, é de Deus, Deus quer que todos nós lutemos para melhorar de vida, agora a ganância é do diabo, você tem e a ganância é que você quer mais a todo custo, você tendo, se você tem X e você quer 2X, você tem que lutar pelos 2X, é natural, Deus se agrada disso, mas tem que ser de forma correta, agora, você tem X e quer 2X a todo custo, na ganância, pisando, passando por cima de todo mundo, quebrando esse país, e aí eu estava refletindo, será que essa classe política tem, não dói a consciência deles não, eles não fazem uma reflexão, porque Deus não se agrada disso não, minha gente, só é o que a gente vê, se você liga a televisão, é o cara dizendo, olha, ele pediu 15 milhões, 200 milhões, no estádio gastaram tanto, que era tudo, tudo a mação, e tudo sai do bolso da gente, não pense que sai da Odebrecht não, Odebrecht passava para eles, e eles tiravam através de obras, uma obra que valia, por exemplo, 10 milhões, ele tinha que botar 30 milhões, para tirar aquele dinheiro que deram, e quem paga é a gente, é você, trabalhador sacrificado, aí falta saúde, segurança, educação, eu estou falando isso, e não me canso de falar, eu sei que alguém pode dizer, São Luca sempre fala isso, é porque o povo brasileiro parece que está com o juiz de camarão, que é lá embaixo, lá no rabo, o povo brasileiro, porque será que ninguém se liga para isso, cara? É difícil a situação, primeiro porque a maioria do povo brasileiro, parece que não está nem aí, está se acostumando, não está nem aí, não liga para isso, acha, diz assim, ah, eu não tenho nada a ver, eu não gosto de política, mas o seu dinheiro está indo para o ralo, a sua saúde, o seu medicamento, a segurança, tudo que você tem direito nesse país, está indo de ralo abaixo, vem aí a reforma da Previdência, eles deram um calote grande há muito tempo, na Previdência, e agora quem vai pagar, você que é aposentado, ou quem está prestes a se aposentar, é lamentável, minha gente, tudo isso que está acontecendo é por conta de uma classe política nesse país que não tem compromisso com o povo, e a ganância desenfreada, e está aí agora, vocês estão vendo, me perdoem por eu começar o programa falando assim, alguns podem não gostar, se não gostar, não posso fazer nada, é por isso que esse país não vai para frente, continua sendo o país de terceiro mundo, inclusive andando para trás, travado, o desemprego aumentando, e a violência, e tudo que está aí na cara, a televisão mostra, e as pessoas não reagem, é todo mundo de braços cruzados, só dizendo Virgem Maria, Virgem Maria, de Virgem Maria não saem, me desculpe, eu abri o programa dessa forma, mas eu tinha que dar este zabar, porque eu fiquei horrorizado ontem à noite, assistindo os telejornais, só se fala em roubo nesse país, e quem mais roube é a classe política, eu acho que era para abrir o presídio do Roger, do PB1, solta todo mundo, que esses caras que estão aqui no PB1, e no Roger, roubaram muito menos do que a classe política que está lá em cima, e para terminar, era para abrir também o presídio feminino, aquelas femininas, as presas, cadê a defensoria pública, cadê a defensoria pública, porque ele não defende as presas no Brasil de Júlia Maranhão, que tem filhos com 3, 4, 5 anos em casa, e precisa da mãe, agora a mulher de Sérgio Cabral, está em casa, como tem dinheiro do poderio, a ladra rica, porque a ladra, o ladrão rico nesse país, tem direito a muita coisa, a ladra rica, a mulher de Sérgio Cabral, que quebrou o Rio de Janeiro, aí teve direito a prisão domiciliar, porque tem dois filhos menores, dois filhos menores, então a do Júlia Maranhão, também tem que soltar, tem que soltar, eu comecei hoje a revoltar, na paixão de Cristo, e eu estou certo, está revoltado, porque Jesus Cristo, também se revoltou, com a safadeza, quando Jesus chegou na igreja, ele entrou, e estava um bocado de gente, jogando dentro da igreja, jogando baralho, jogando dominó, dentro da igreja, bagunçando na igreja, Jesus entrou e disse, que negócio é esse aqui? Ele enrolou as cordas na mão, e disse, isso aqui é casa de manjona, não, aqui é a casa de Deus, o cara vê, tem lugarinha dentro da igreja, estava um bordel na igreja, Jesus Cristo pegou as cordas, enrolou a mão, e disse, que negócio é esse aqui? Tome, 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 e os caras correram, só ficaram os bancos, então eu estou certo, me revoltar, eu estou revoltado, em nome de você, e da sua família, que não dá para aguentar mais, tanta safadeza nesse país, eu queria que pelo menos hoje, sexta-feira, que é comemora a morte de Jesus Cristo, que a nossa classe política, parasse e pensasse, eu já tenho, já basta, vamos parar com essa ganância, vamos fazer pelo povo, e perdoe minha gente, eu ter começado assim, mas eu sei, que a maioria gostou, só quem não gostou, quem é político, e está me assistindo em casa, deve estar com raiva de mim, mas o povo está gostando, é, nas primeiras horas, da manhã de hoje, fiéis foram às ruas, de Campina Grande, e participaram da procissão, da Via Sacra, eles percorreram, as 14 estações, que representam, os últimos passos, de Jesus Cristo, até o Calvário, Dani Pimentel, Dani Pimentel, conta agora, direto de Campina Grande, para a gente, vai,